O segundo erro, achar que não precisa saber sobre o celular. Muita gente, né, baseado nisso que eu tô falando, ah, Bruno, eu sou de uma geração diferente, então eu não preciso saber dessas tecnologias, né? Eu já tô idoso, nem sei quanto tempo eu vou viver ainda, eu escuto isso, olha que absurdo. Ah, nem sei quanto tempo eu vou viver ainda, né? E tem gente que fica nesse, ah, não, ah, não sei. Esse segundo erro é um dos mais importantes também, por isso que eu coloquei no segundo lugar. Por quê? Quando você acha que não precisa, você abre mão. E quando você abre mão de entender alguma coisa, você fica, uma palavrinha importante, você fica, deixa eu escrever, alienado. Ok? Quando você fica alienado, você não entende o que tá acontecendo no mundo, você não entende a evolução da tecnologia, você fica como se fosse desconectado do mundo, fora do mundo. Então o mundo tá acontecendo, o mundo tá evoluído, e parece que pegou você assim, ó, pegou lá, você pinçou, você assim colocou em outra caixinha. Então você não participa do mundo. E aí você se sente desconectado, você se sente deixado de lado, você sente que a tecnologia não é pra você. E a partir disso, então, a primeira, né? Achar que a tecnologia não é pra você, e segundo, achar que você não precisa aprender sobre o celular, né? Esses dois erros estão muito conectados. São erros comportamentais. Eu acho que vocês que estão aqui, né, nessa aula, significa que, ah, Bruno, eu tô assistindo uma aula sobre celular. Então é bem provável que vocês não tenham muito desse erro aqui. O segundo erro, ele é importante, né, você quebrar esse erro aqui, superar esse erro aqui, porque, na verdade, o celular, ele é a ferramenta mais importante da atualidade. Mais importante do que a televisão, mais importante do que o rádio, mais importante do que o computador e o notebook, mais importante do que quase todas as outras tecnologias. O celular é o nosso elo de ligação com o novo mundo. O celular é o que nos abre a possibilidade de conhecimento, de notícias, de entretenimento, de jogos, pra quem gosta, de coisas práticas também. Por exemplo, vou contar pra vocês em primeira mão, tá? Vou até colocar em tela cheia aqui. Tô até fazendo um teste com uma luz diferente, tá vendo que eu tô um pouquinho mais amarelado, eu tenho que ajustar primeiro. Mas a gente tá fazendo compra, né, tá comprando todo o equipamento novo pra gente fazer a nossa aula. Então, essa câmera que você tá vendo, a câmera aqui do celular, a gente vai trocar todas. A gente vai modernizar o nosso estúdio e colocar tudo de última geração. A gente tá fazendo, né, um investimento gigante pra isso, né, pra essa evolução. Mas a gente tá comprando tudo pela internet. Então, a gente tá conhecendo, pesquisando qual o melhor produto e depois a gente tá comprando na internet. Então, se a gente fosse comprar todos esses equipamentos aqui na minha cidade, em alguma loja, primeiro que eu acho que nem ia ter. Tem produtos que a gente tá comprando que é muito específico, câmeras específicas, né, que aí provavelmente não deve ter aqui na minha cidade, porque eu moro no interior de Minas, né, uma cidade de 40 mil habitantes. Então, é muito limitado. Se eu morasse ainda em Belo Horizonte, provavelmente eu ia encontrar. Só que aí qual o problema? Primeiro eu tenho que sair de casa. Segundo eu vou enfrentar trânsito. Terceiro eu vou comprar mais caro. Mais caro. Quarto, eu vou correr o risco voltando pra casa de ser assaltado e essa pessoa levar aquilo que eu comprei. Então, olha o tanto de problema que eu encontro no caminho quando eu saio de casa pra comprar um produto, pra pegar esse produto e trazer pra casa, né? Quando você compra pela internet, você paga muito mais barato. Muito mais barato. Então, achar que não precisa, né, aprender sobre celular. Bruno, e comprando pela internet, por onde você faz? Pelo celular. Todas as compras que a gente fez de vários equipamentos foi pelo celular. Né? Então, é muito... Olha só. Olha a Chile. A Chile já tem essa consciência. Difícil viver sem celular. Fico perdida sem ele. Pois é. Tem muita gente, né? Aí tem alguns casos. Claro, né? A gente tem que ter o uso consciente do celular pra não ficar dependente psicologicamente dele. Porque tem gente que fica tão grudado no celular que se afasta, a pessoa se sente ansiosa, e aí já é o uso excessivo. É excessivo, né? Então, a gente tem que saber o quê? Controlar. A gente não come direitinho durante a semana e no final de semana a gente come uma bobagem? Então, tudo é equilíbrio, tá? A gente vai lá e come o alface e depois a gente vai lá e come um chocolatinho. Tudo é equilíbrio, tá? Tudo é equilíbrio na vida. E com o celular, não é diferente. Com tecnologia, não é diferente, tá? Então, esse é o segundo erro. Achar que não precisa saber e eu acho que eu matei a charada aqui. Né? Eu acho que matei a charada. resolver essa questão, né? Segundo erro, achar que não precisa saber sobre o celular. Sim, todos precisam. Nesse segundo aqui, muita gente pensa assim, ah, Bruno, mas você falou aí, ó, comprar... Não, eu vou aqui na lojinha ao lado da minha casa. Você falou aqui, entretenimento, eu tenho a minha televisãozinha, né? Eu consigo fazer tudo. Eu consigo ter o meu radinho, escuto o meu radinho, né? E conversar com os seus parentes, se eles moram em outra cidade. Aí eu ligo pra eles. Só que hoje em dia, as pessoas não gostam de atender o telefone mais. Hoje em dia, as pessoas não conversam mais sobre o celular. Com o celular, né? Ligando, né? Hoje em dia, a gente não liga mais pros outros, né? Ah, Bruno, eu vou ligar pro meu parente pra perguntar como que ele tá. São raras as pessoas que fazem isso hoje em dia, né? Principalmente quando se trata das pessoas mais jovens. Hoje eu não ligo pras pessoas, né? Que eu não ligo. Eu não ligo no telefone delas, né? E aí, baseado nisso, eu me conecto mais fácil com as pessoas. Eu mando uma mensagem de áudio, eu faço uma chamada de vídeo e vejo com meus próprios olhos a pessoa e ela me mostra alguma coisa. Então, a ligação através do celular, mesmo que seja uma ligação, é uma ligação avançada. Ligação de vídeo, né? E você também tem outros aspectos que envolvem o celular. Que seria o quê? A evolução. O Pix chegou hoje em dia. E o Pix é feito por onde? Pelo celular. Quem não sabe mexer no celular, não sabe fazer Pix. e o dinheiro físico tem data pra acabar. Tem data pra acabar. Por quê? Porque é muito mais prático e seguro fazer o Pix. Se você assistiu esse vídeo e quer aprender mais sobre o seu celular, eu tenho uma boa notícia pra você. Já pensou em participar de um curso gratuito, ao vivo comigo, pra você aprender tudo sobre o celular? É isso que vai acontecer nos dias 16, 18 e 20 de outubro. Nesses dias eu vou fazer o curso gratuito Desvendando o Seu Celular. Vão ser 3 aulas onde eu vou te provar que você pode fazer coisas incríveis com o seu celular. Sem precisar pedir ajuda toda hora. Você vai aprender como navegar pelo celular com confiança, quais são as configurações e recursos que vão facilitar a sua vida e tornar o uso do seu celular ainda mais fácil. Eu também vou mostrar como economizar a memória do seu celular, guardar suas fotos na nuvem pra nunca mais perder. E ainda, como transformar o seu celular na sua própria assistente virtual, pra ele te lembrar dos seus compromissos e afazeres importantes. Vai ter muito conteúdo nessas 3 aulas. E você também vai receber uma pochila com o resumo dessas aulas. Pra participar desse curso é muito simples e rápido. basta acessar a descrição aqui do vídeo ou o primeiro comentário fixado e clicar no link pra acessar a página, colocar o seu nome e e-mail e pronto. Você já vai receber todos os avisos do curso gratuito e também vai receber o link das aulas. Te vejo no curso, hein? Até lá! E aí E aí E aí E aí